Estamos aqui discutindo questões de segurança cibernética, você mencionou que segurança já é uma realidade para a maioria das pessoas, está no vocabulário, são vários temas e ela existe e está aí. Mas comentou também que vem aí uma nova geração tecnológica, o 5G, que pode trazer riscos ainda maiores. Por quê? Bom, o 5G vem revolucionar o mercado, ele vem trazendo mais velocidade, mais conectividade para as pessoas, ele provê também maior gama de produtos e soluções no mercado para atender a população. Hoje, por exemplo, as pessoas têm poucos dispositivos conectados diretamente na internet. Com o 5G, a alta velocidade, ela vai ter câmeras, ela pode ter carros autônomos, dentre outras infinidades de produtos. E a segurança desses dispositivos é a grande preocupação que a cultura da sociedade precisa se adaptar. Como é que as pessoas têm como ter cuidado com isso? Ou é uma escolha de fornecedor? As empresas têm um papel importante nisso, especialmente as de telecomunicações? Ou seja, como é que se endereça essa preocupação com segurança para as pessoas e para as empresas? Bom, acho que tudo parte da concentração das pessoas, escolher os melhores fabricantes, os melhores produtos. O governo, junto às entidades reguladoras, também tem um grande papel nisso. regular a entrada de produtos piratas, regular a entrada de produtos não homologados, ou não ter o mínimo de requisitos de segurança para esses dispositivos estabelecidos por um órgão do governo ou um órgão regulador, é necessário para se evitar a segurança de todos. Sem isso, fica meio impossível e meio descontrolado. E o que a gente entende de boas práticas? Como é que você mencionou, inclusive, nem tudo as empresas precisam desenvolver em casa, é preciso ter uma inteligência, inclusive, para escolher esses produtos. Que boas práticas a gente pode indicar? O que a empresa pode sugerir de caminho para essas escolhas? Bom, primeiramente, para a empresa, ela tem que escolher os melhores fabricantes do mercado, os líderes do mercado, aqueles que têm o menor histórico de incidências de segurança. Ela tem que fazer uma boa avaliação do seu produto e tem que contratar testes regulares de invasão ou penetração desses dispositivos. Para, justamente, ter uma visão do real problema e fazer uma espécie de POC, uma prova de conceito, para identificar qual é o melhor fornecedor para você tratar, para que não gere um problema futuro. Você mencionou que incidentes de segurança são rotina, hoje, todo dia, as empresas têm que estar preparadas. Como é que isso acontece no setor de telecomunicações? Em que medida esse setor está resiliente aos problemas? O setor de telecomunicações sofre isso constantemente. Não só ele sofre dentro da infraestrutura dele, como dos próprios clientes. Os provedores de comunicações, eles provém o meio de acesso de diversas entidades, inclusive do governo. Então, a preocupação e o alvo de ataque dos setores de telecomunicações é enorme. Como que nós agimos? É com grandes investimentos, treinamento de pessoas, conscientização interna. Nós fazemos a escolha das melhores tecnologias justamente para ter o mínimo de governança possível. Uma coisa que é mencionada constantemente, você tocou nesse assunto, é a demanda por gente qualificada. E que a gente escuta que falta gente no mercado. Como é que a TIM está fazendo para suprir essas vagas? E o que as empresas, em geral, podem fazer nesse sentido? Perfeito. Primeiramente, eu acho assim, a empresa precisa criar um programa de treinamento dessas pessoas. Geralmente, esses profissionais vêm da área de TI. Geralmente, elas vêm de TI ou telecomunicações, no caso de empresas de telecomunicações. Você tem que buscar essas pessoas, fazer um treinamento extensivo com elas. Não só buscar profissionais no mercado. É muito bom você procurar pessoas no mercado que consigam disseminar esse conhecimento para o time. Pessoas muito reclusas e que não conseguem, que têm dificuldade de comunicação, não é boa para passar esse conhecimento. Então, nós sempre buscamos essas pessoas que são os professores e procuramos bons alunos, com uma base de conhecimento boa. Realizamos os programas que demoram mais ou menos um ano. Um profissional de TI para se transformar em um profissional básico de segurança leva mais ou menos um ano. Então, eu acho que todas as empresas têm que ser engajadas também em desenvolver os profissionais. Buscar do mercado, mas também olhar dentro de casa e também olhar outros setores que possam se agregar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.